Teste o Abril, sempre com muitas novidades, inclusive dicas do preview da coleção Verão 2019. Só quem tem mais de 44 anos pode te oferecer uma loja como essa, com muito conforto, com muita variedade e vem comigo que eu vou te mostrar, tem muitas dicas. Polo é a queridinha dos homens e é uma peça que você pode combinar super bem. Dá uma olhadinha nesses looks. Aqui na Teste o Abril sempre tem muitas novidades e dicas para toda a família. Dá uma olhadinha nesses looks. A Karine vem usando uma blusa cropped de R$ 24,99 e essa calça com faixa e zíper na lateral R$ 49,99. A Monique está com uma regata cropped de R$ 24,99 e uma saia com fenda e detalhe da faixa e botões na lateral R$ 44,99. Moda desde os bebezinhos até o infanto juvenil com muitas novidades. Você vai pirar nos looks da garotada. Olha só a Ana com vestido floral com cinto de R$ 29,99. O João com uma camisa jeans de R$ 49,99, a camiseta dele R$ 17,99 e a calça jeans R$ 59,99. E para a sua casa você também encontra um setor completo de cama, mesa, banho e decoração com as melhores marcas no mercado. Além de um setor infanto juvenil com moda desde os bebezinhos até os adolescentes, muitas opções de lingerie, fitness para você estar sempre em forma. Tem moda praia, calçados, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, estacionamento, lanchonete, playground, fraudário, tudo para você realizar suas compras com tranquilidade. É uma loja completa e aqui você encontra uma loja de domingo a domingo até as 20 horas. Você pode acessar também techoabril.com.br e curtir a fanpage. Facebook.com.br Tem o Instagram, vá até as redes sociais e corra pra cá. É moda de shopping a preço de fábrica na Silva Teles 695 no Paris. É Techo Abril. Tchau.